Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Êêêêêê! Eles não iam fazer, mano. Wiser, WIDO! Êêêê! Ah, sorry! Você feliz? Eu feliz. Ok. PEN RESPONDE, mais do que especial, finalmente saímos com duas vitórias. A PEN historicamente empatava muito, agora não dá pra empatar, tudo bem. E já que estamos nesse clima já de perguntas, antes das perguntas propriamente ditas, vamos começar com o Carioca aqui. Você teve uma mudança de postura dentro de jogo nesse final de semana. Depois no último, o PEN RESPONDE. Ela atribuiu créditos ao PEN RESPONDE. Obrigado. Você resolveu puxar a resposta ou acha que foi uma mudança coletiva do time? Teve coletivo, mas o principal acho que individual. Na nossa conversa, a gente falou que cada um tinha que tentar fazer o melhor de si. Eu tentei focar mais no meu jogo, deixar meu time jogar o jogo deles. Eu tava fazendo mais plays sozinho assim, mas que eu tinha consciência que era boa. É isso, acho que primeiro foi individualmente, depois a gente conseguiu se ajudar coletivamente. E acabou. O individual acaba afetando o coletivo, né? A gente tava muito preocupado em ajudar o outro, aí acabava não ajudando o outro também, porque ninguém tem o mesmo conhecimento que o outro da própria lane, né? Eu tenho mais conhecimento do Carioca Midi, obviamente, ele tem mais que o jungle, então... A gente acabava meio que às vezes se atrapalhando até e esquecia de evoluir individualmente. E aí tava esquisito. Muito bem. Então, Ginquedo, já conta aqui pra gente. O Jefferson quer saber por que Oriana, tendo área e Victor open, que são mais constantes, segundo o Jefferson? Na verdade, a Oriana foi mais caldo de elo na hora ali. Ele achou que ia ser bom pro jogo, no geral, pelo estilo da comp deles. Vinha com muito engage, ele queria que a gente tivesse um counter engage, então... Ele botou essa responsa mais na Oriana. Eu também tava querendo jogar diário naquele jogo, acho que ela ia ser boa, principalmente pro early game. Mas a ideia dele era... Era mais isso mesmo, de jogar um pouquinho mais devagar no midi, que acabou sendo muito forte do mesmo jeito nos 2v2. Mas que era pra gente ter mais um pique de scale e tivesse uma fight pra gente dar uma segurada melhor no engage deles. Wizer, eu tenho uma pergunta pra você. Na última semana, você é da parte do weak, e nós ganhamos ambos os jogos. Você gosta desse estilo de jogo, ou você prefere mais ajuda do seu time? Eu gosto... Você gosta de ganhar. Sim, eu gosto de ganhar. O que não importa pra você? Sim. Drigo, Murilo tá perguntando se você se sente confiante em puxar a responsa dentro de jogo. O que seria puxar a responsa dentro de jogo? Não sei. É, acho que sim. A gente acaba, tipo... Acho que na maioria dos jogos a gente consegue vantagem bot. Nem sempre o Kaká precisa passar por lá. Acho que eu e o Demi, a gente tem uma lane forte. Jogando, ou se a gente conseguir jogar o 2x2, acho que a gente tem uma lane muito forte que a gente consegue pegar vantagem. Normalmente a gente escolhe boas matchups no bot, então a gente acaba tendo pressão e o Kaká vai pra lá. Então, acho que querendo ou não, a gente acaba puxando um pouco mais, sabe? Eu não consigo lembrar de uma play que vocês fizeram no bot que deu errado. Eu consigo. Consegue? Você consegue? Eu não consigo. Contra Kabum, o primeiro jogo contra Kabum. Se não lembra, não aconteceu. Eu queria mesmo, o pessoal quer saber o porquê que os times do CBLOL dão tanta prioridade pra Náutico, sendo que o campeão tá com uma win rate horrível. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Mas por que Náutico? Ah, o campeão é forte, só que acontece, né? Tipo, cada região tem o seu win rate em certos campeões. Acho que no Brasil aqui não dá certo, mas o campeão não deixa de ser forte. E você consegue dizer por que o win rate é baixo? Você tem uma ideia? É porque os times ruins tão pegando. Acho que a própria Síndra também tinha. Não tinha ganho nenhum jogo antes do Dinkedo picado. Ah, só ainda tem duas win, as duas são do Dinkedo. Normalmente os campeões que são muito picados é porque normalmente eles são blinds muito fortes, mas ao mesmo tempo que você tá blindando, você sabe que você vai tomar conta, por mais que seja forte. É normal, às vezes tem um hit um pouquinho pior, mas que vale a pena pra fazer um sacrifício pelo draft. É que acho que tá muito ruim, né? Não tá um pouco ruim. Tá muito ruim? É, ele tá tipo seis barraquinhos, eu acho. Aí é problema de dedo mesmo, eu acho. O que é um counter de Dout? Leona é bom, porque a Leona tem um efeito muito forte, então se ele errar uma vez assim, a Leona já mata ele. E Brawl, tipo um countering gauge assim, sabe? Diana também não, por causa do tornado. Diana não. A Diana tomou o hook e morre. Ah, eu tenho uma pergunta difícil para todos. Qual é o seu filme favorito? O meu é... O Globo de All Street. Tem uns dois, três ou dois assim que eu gosto muito, que é... Aprenda-me se for capaz, que é com Leonardo DiCaprio. A Origem, que também inclui o Leonardo DiCaprio. Os Sete Crimes Capitais, que é com o Brad Pitt e o... Acho que o Morgan Freeman é o Morgan Freeman. Eu gosto de tudo isso aí que vocês falaram, mas eu mudava o menino de pijama listrado. Você tem um filme favorito? Você sabe sobre o tempo? Não, eu não. É um filme americano. Eu gosto desse filme. É um drama? Não, é um filme. Eu não sei. Comédia ou horror? O que eu estou falando? Um filme triste? Que vindo acordo com o Kaká. Minha história. Minha história? Uau. Não sei. Sim. O meu? O meu? Puta, você me pegou. Eu vou ficar pensando e prossigo com as perguntas e fico pensando enquanto... E já que a gente estava falando de meta, vocês estão confortáveis com o meta? Vocês estão confortáveis com o meta? Vocês estão confortáveis com o meta atual? Licin e Xin Zhao, tipo, são bonecos que... São quebrados. São muito fortes, assim, são muito fortes. Licin é um boneco que eu sempre joguei. Acho que todo mundo concorda que ele é bem mais difícil que Xin Zhao. Xin Zhao é um boneco mais simples e muito forte. Eu não estou confortável assim com os bonecos do meta. Eu estou também. Tanto falta uns milizinhos, né? Qual que é o meta do mid? Meio. Pergunta. Mas é. Só do que eu acho. É, só do que eu acho. É, só do que eu acho. É, só do que eu acho tudo, né? Tipo, acho que é o mid que mais muda, né? Tipo, tem mais variedade. Mas o competitivo... É, mas o competitivo é... Tá bem... Tipo, quase fechado em mage, tá ligado? Mas tem os caras que pega, às vezes, quando o Makkali... Tem os caras que pega a Sara, de vez em quando... Mas tá bem mais pro mage do que o... Mas eu não gosto muito de... Eu não gosto muito de essas... Eu não gosto muito de esses campeões milis, assim, e tal. De side lane. Eu gosto mesmo de maguinhas. Wizer, você gosta desse whole breaker meta? Eu... eu gosto. Mas o Jay parece muito bom. Tipo, você não precisa construir isso, certo? Sim, mas eu não gosto desse item. Olha só, uma pergunta longa pro Dinkedo aqui, da Luna Luninha. Você acha que tem algum ponto-chave pra melhorar o seu entrosamento com o time? A gente viu que na seleção dessa semana, os escolhidos foram todos da PEN, menos o Midlane, né? Engasada. Vê com o trivia aí, cara. Engasada. Além disso, nos jogos, parecia que faltava protagonismo. Eu acho que vocês estão sendo injustos com o Dinkedo, Luna Luninha. Mas você sente isso? Não, mano. Na verdade, eu não sinto, não. Acho que a gente não tava numa fase muito boa, então... Não tava tendo protagonismo nenhum. E agora a gente teve duas vitórias muito boas que ainda não tô preocupado com protagonismo, não, tá ligado? Tem muito mais coisa pra se preocupar do que com isso. Eu até achei meio engraçado, curioso, assim, que tipo, quando a gente tava bem mal, eu sentia que o Dinkedo tava jogando bem no time, tá ligado? Então, ele não apareceu na coisa agora. Achei meio engraçado, porque tipo, eu achei que tava todo mundo jogando meio mal e ele tava jogando bem. E agora, tipo, todo mundo apareceu e ele não. Pode ser um sinal positivo, então. Se todo mundo apareceu, quer dizer que tava todo mundo meio apagado e aí... E o Dinkedo manteve constante o tempo inteiro. Na botlane, qual é a chance de aparecer Rakan? E a decisão do que jogar é sempre sua ou o trigo tem voz nisso? Ah, tem chance de aparecer, sim. O boneco é forte. Só que a lane phase dele não é tão forte, mas ele escala muito bem. E, tipo, chega nas teamfights, ele é um campeão muito forte. Não tão picando muito aqui no Brasil, eu sinto. Mas lá fora tão, principalmente na leque, assim, acho que a galera adora a Rakan lá. E sobre a decisão da botlane, é mais acho que em conjunto. A gente joga os matchups que a gente costuma jogar assim, que a gente se sente mais confortável. Mesmo se, tipo, sei lá, eu gosto de um pick e ele não acha esse matchup bom, eu tento, tipo, me adaptar pra ele se sentir confortável. Então, basicamente é isso. Também tem matchups, assim, que eu não gosto que ele pegue alguma DC, assim, aí ele não vai pegar outro. Então, a gente tem mais essa decisão juntos, sabe? Não é, tipo, uma decisão sozinho, assim. Muito bem. Pergunta pra todos aqui. Eu gosto desse tipo de pergunta que incentiva a criatividade de vocês. Eu gosto de saber se vocês são criativos, com cliques. Veigar era um campeão totalmente fora do âmbito competitivo e hoje está sendo usado. Veigar? É. Foi bufado, mas tudo bem. Vocês imaginam que outros campeões estão nessa pegada de que estão esquecidos, mas estão com o pezinho pra voltar pro meta? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão de campeões? Zillian. Acho que Zillian é um pick forte. Só que é em algumas situações. Já vi usando o mid também. Extremamente forte. Muito forte pro Bjergsen. Zillian é extremamente, cara. Você vê que ele é super quebrado. Eu acho muito forte quando o Bjergsen pega lá. Eu assisto aqui, eu acho muito forte também Zillian. Acho que tem uns picks que são mais situacionais. Acho que se você ver, tipo, a compra dos caras aí, você pode pegar alguns bonecos. Mas geralmente os picks que são fortes no meta são porque você pode pegar cedo, você pode blindar. Você pode pegar ele que você sabe que, mesmo se você tomar um counter, você é um boneco forte ainda. Esses picks mais alternativos assim, geralmente você tem que responder e você tem que chamar a responsa também, né? Mas o nosso time tem preconceito contra picks também. Eu não, Demi. A gente testa seus picks e você... Eu nem falo o que acontece. Wizer, você acha que algum pick, talvez em top lane, é OP, mas ninguém sabe? Ele é o campeão OP? Warwick? Eu acho que sim. Warwick ou... OP? Eu não sei. Warwick? Você acha que Orgut é forte? Hum, pode ser. Vocês fazem academia? É uma pergunta. Vocês vão para o gym? Eu tinha um plano de começar hoje. Você não tá falando isso desde o ano passado? Eu acho que eu já ouvi você falar isso. Não, mas hoje eu acho que eu começo. Vou começar quando o carioca começar, hein? Eu tô sem tempo. Eu vou às vezes. Mas, tipo, tinha uma época que eu tava indo muito, só que agora eu tô meio desleixado. Você vai para o gym, Wizer? Eu estou planejando para ir. Ah, mano, a preparação vai ser igual para todos os jogos, né? Como eu disse, a gente não tá mais no luxo de, ah, esse jogo aqui é mais tranquilo, a gente não tá mais nesse luxo, então todos os jogos têm que ser 100% focados. E se a gente apresentar o nível de jogo que a gente apresentou esse fim de semana, não tem nenhum time que me assuste, então estamos muito confiantes. O segundo jogo, de domingo, tava streamando na hora, eu vi a compra e falei, hum, meio chato esse Recarim, deu 5 minutos e o jogo tinha acabado. Show! A fraqueza da Karim, né? Ele é muito bom no teamfight, mas o começo ali deixa... É pro jogo solo kill, é o pão de medo desse boneco. Eu não tenho o que fazer. Solo kill, a mulher nunca morre. E o filme? Ah, eu tinha pensado, ah, assim, é meio chato, desculpa, não é cult igual as outras coisas, mas o Guerra Infinita. Ah, eu gosto também. Eu gosto total, né? É que eu não sei se é o Guerra Infinita ou o Ultimato, eu gosto do Ultimo. Você assistiu do Homem-Aranha? Sim, muito bom também. Então, esse foi o PEN RESPONDE! Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar, deixar seu like e comentar o que vocês acharam. E nós nos vemos na semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!